Em 1987, mais ou menos, para aí, cheguei ao ponto de frequentar o hospital psiquiátrico. Então, naquele tempo ainda era manicômio. E o momento que a gente chegava com transtorno ou doença parecida no hospital, a gente já dava de cara, além de ser amarrado, ou algo parecido, chegava já de cara no hospital e enfrentava o grupo D8 que existia, que eles chamavam, a gente não sabia, e assim eles dominavam a gente, e a gente ia para dentro do hospital. Então, dentro do hospital que era difícil, porque dominado, assim a gente não tinha comum. se sentir melhor e lá eu fiquei dopado também. E ao chegar, ao estar dentro do hospital, você ia para dentro de uma sala, um quarto, que era com grades, grades igual cadeia. Eu fui só 18 vezes, por manicômio. Vocês? Já. Já fui integrada. Na colina verde, não sei se vocês chegaram a conhecer a colina verde de Londrina. Nessa clínica, eu fui integrada três vezes. Aí, eram muitas pessoas, os homens ficavam separados, as mulheres. Mas, lá tinha quantidade de gente. E tinha uma lá que pensou que estava grávida. Ela costurava roupinha de bebê. que ela achava que estava grávida, né? Mas, claro, às vezes, ela foi igual a mim. E eu queria comprar roupinha de bebê. E o Marco deu dinheiro para mim. Daí, a gente ia sair. Daí, ele falou assim, tá boa. E aí, ela não saiu. Minha família me visitaram. Quantos anos o seu filho tinha nessa época? 16 anos. Hoje, ele está com quantos? 40. A minha história é muito triste. A minha história é muito triste. Vou analisar. É muito triste. O problema era você passar aquela noite. Com tantos gritos e pessoas medicadas e outras sendo medicadas. E todos passavam momentos muito difíceis. Tinha muitas pessoas já totalmente desequilibradas, totalmente pior, doentes, né? E eram fechadas nos quartos. Então, não dava sossego. Uns, não dava sossego para aquele que estava muito doente ou medicado. Uns já caíam, dormiam, de qualquer forma. Outros ficavam gritando. Outros querendo sair. E só tinha uma janelinha na porta. Onde você tinha que ou chamar alguém ou... Alguém de lá para... Que estavam ali como profissionais. Para dominar. Ou tentar dominar aquele que estava atrapalhando o momento de descanso dos outros. Dominar. Entrando lá. Pegando a pessoa. Levando para algum quarto diferente. Para aqueles quartinhos. Como a prisão. E... Ali... A pessoa passava observada. A noite inteira. Até pegar o sono. E assim... Era um manicômio. Não tinha... Não era um lugar. Sem dúvida. Não... Era um lugar para humanos. Né? Mas era isso... Que acontecia. É muito difícil. É... Eu tenho recordação. Mas eu fico... Cercosa, né? De recordar tudo isso. Eu acho que... Eu acho que... Os remédios... A injeção... Estava vendo eu fazer... É... Ver as coisas... Um transtorno... De... De cobra. Eu tive muita vontade de morrer. Antes de... Eu já fui... De cobrir. Eu tomava... Rejeção para a ovelha... Toda semana. Pra me dar força. Porque eu não comia também. Aí... Foi antes que... Me deu essa visão de... De cobra. Essas coisas. Eu fico nervosa. Porque eu não tenho culpa. Não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Se a cabeça não funciona... O corpo padece. É... É... Não dá conta de um recado. E... Tirar o motorista do ônibus... E nós... Sair... E voltar de a pé pra casa. E cansar assim... Não ter... Governar... Governo pra... Pra... Ter outro motorista... Pra... Pra... Trazer nós de volta. É... Viva essa... Essa loucura. Eu acho que... Cada um tem um pouco, né? Todo mundo tem um pouco de loucura na vida. Mas eu acho que... A loucura... Muita gente diz que... Ai... A pessoa lá... Tá louca... Foi internada. Não. Ele tem uma deficiência mental. Certo? Ele é um... Doente mental. Loucura... Eu sou uma pessoa normal. Mas eu posso ter uma crise de loucura aqui na mesma hora agora. Conversando com você. E começar... Bater em todo mundo. Matar todo mundo. Pra mim... Isso é loucura. Não aquelas pessoas que o povo diz que... Ah... Aquela pessoa tá louca. Tá internada. Não. Ele já nasceu com uma deficiência mental. Com um distúrdo mental. Que o povo chama isso de loucura. Pra mim... Isso é loucura. Entendeu? Loucura é isso, né? Eu... Um... 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 Um prazer sim. Dejeitar uma coisa que não... Não acontece. Mas... Isso tá acontecendo e... Um... Um... Tanto se dá, assim, e tudo mais, né? Mas... Pra mim ali... Não acontece, mas... Pode acontecer, né? De onde bater lá e mais... Loucura é... Não saber o que faz. Eu acho. Acho que isso. Ser louco é quando a gente não sabe as coisas que a gente tá fazendo. E é isso. Loucura é muita coisa. Nunca tinha parado, sabia? Que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu acho que o que eles definem com loucura talvez seja... Seja... Doença, né? Hoje eles falam doença. Ah, o cara é doente. Rasgar dinheiro. É... Acho que rasgar dinheiro seria loucura mesmo, né? Uma decisão de uma pessoa louca era rasgar dinheiro. Ai, pra mim loucura é... O que é fora do normal, eu acho. Tudo que destoa daquilo que é bonito, daquilo que é padrão. As pessoas que fazem escândalo na rua não são normais. Eu acho que as pessoas que estão sofrendo não são normais. E aí entra num quesito muito importante, porque eles estão em sofrimento mental. A gente não pode ficar julgando e nem dispondo das coisas, nem nada. A gente tem que acolher e entender, sabe? Porque é muito delicado o trabalho na saúde mental. É muito específico e é muito importante tudo isso, sabe? Então eu acho que loucura é tudo que foge do normal e tudo aquilo que assusta também. E tudo que assusta a gente quer excluir, a gente não quer acolher pra gente. E era isso que acontecia nos manicômios, eu acho, sabe? Que loucura. Eu acho que a loucura é uma coisa que gera um intenso sofrimento, né? Para a pessoa e que são coisas que a gente não consegue mensurar, né? Não existe um exame para determinar se eu sou 100% louco ou sou 80% louco, né? Não existe isso, né? O que existe são comportamentos que são interpretados de forma atípicas, digamos assim, que é o que aparece, né? Mas o que não se percebe é o sofrimento, né? Dessa pessoa. De não entender o que acontece com ela. De não se adaptar ao mundo em que as pessoas esperam, né? Diversas coisas da gente em que ela não consegue se encaixar, né? Nesse mundo. E que ela tem um intenso sofrimento por conta disso. E por muitas vezes não conseguir entender o que está acontecendo com ela. Porque até ontem, digamos assim, a minha vida era, entre aspas, normal. E de repente eu comecei a me sentir de um jeito diferente. Eu comecei a perceber as coisas de uma forma diferente. E sem que muitas vezes eu consiga entender o que está acontecendo comigo. É difícil você definir o que é loucura. Eu acho que é uma condição da mente. Pode ser uma doença mental, mas é que doença mental tem várias outras, várias outras fases. Mas a loucura é uma condição da mente humana em que a pessoa tem alguns pensamentos que não são tão aceitos, tão bem vistos pela sociedade. Então, a loucura é mais uma condição, às vezes, social do que uma condição mental, uma condição de doença mesmo. Porque aí tem vários outros, por exemplo, autismo, que já é uma coisa diferente, que há algum tempo foi confundido com loucura e tal. Eu acho que a loucura está em todos nós, né? Eu acho que todo mundo tem um corpo de louco. Loucura é aquilo que sai do que é comum, do que é normal. Quantos loucos levaram a gente a dar passos, né? Eu acho que o louco é isso, é o que sai do comum. A loucura, eu acho que é uma condição, né? Acredito que se a gente pensar assim na sociedade no geral e tentar conceituar a loucura, já não vai chegar a nenhuma conclusão. Porque, às vezes, eu olho se uma pessoa fala, né? Eu olho o cabelo dela e, nossa, essa menina é louca, né? Faz isso com o cabelo, né? Uma roupa diferente, um costume diferente, ideias diferentes. Então, é muito relativo, né? Eu considero a loucura como algo relativo e muito subjetivo, né? Cada um deve ter um olhar, assim, e se entender dentro do que, né? Pra ele é loucura. E diferente do processo que a loucura ocupa hoje dentro da sociedade, né? Porque a loucura tem um espaço daquilo que não foi dado conta, daquilo que não foi explicado. E, automaticamente, a sociedade precisava dar conta, precisava explicar. E, pra isso, ela construiu um lugar da loucura, né? E a gente tenta quebrar isso, porque a loucura, ela não tem um lugar, ela é um Estado. A loucura é você prender a arte, prender a poesia, prender a lucidez da canção, prender você fazer letras, prender você fazer uma linguagem do todo, prender tudo isso dentro de um manicômio. A sanidade é você escrever fora desse manicômio a palavra liberdade, com letras bem grandes, abrir as porteiras e soltar também. Isso, pra mim, é loucura. Loucura, o que que é? É quem mantém as pessoas lá dentro. Que não sabe viver com o próximo, que não sabe viver com a diferença, que não sabe que nós, seres humanos, somos um pouco de loucura, um pouco de sanidade e, às vezes, não sabemos o que somos. Estamos conversando, não sabemos o que estamos falando. Depende do contexto, depende do modo de vida que você tem. Pra nós aqui, nós estamos tudo normal. Mas qual que é o contexto de vida do pessoal da Venezuela agora? O pessoal do Iraque, do Irã, da Líbia. Qual é o contexto de sanidade, de loucura deles? O que que eles falam lá que é, que é, na verdade, a loucura deles? A loucura deles faz com que eles sobrevivam. Bom, loucura, pra mim, é quando, como eu cheguei a fazer o que eu fiz com o meu corpo. Aí eu chegar ao ponto de me machucar, de hoje olhar e ver que tem marcas que dói ainda, né? Porque eu já não sou mais a mesma, mas você olhar. Isso, pra mim, sim, se chama loucura, se chama louco. E eu não me considero louca, eu me considero uma pessoa diferente. Loucura, pra mim, com esse tempo de estudo, de trabalho e de convivência, né? Com vários tipos de pessoas, pra mim, eu entendo como uma condição humana, como uma expressão humana, né? Então, entendo, assim, que é uma coisa expressiva das pessoas. Então, a loucura, pra mim, ela sempre existiu, né? Como uma forma de expressão. Isso, depende, é aquele negócio, depende muito do referencial que você adota. Você tá falando de loucura sobre o quê? Loucura das pessoas, ou o que as pessoas acham que são loucura. Se você faz alguma coisa, as pessoas acham que sou louca, mas pra você não. Depende disso. A loucura pode estar associada a muitas coisas. Você pode ser considerado louco por você gostar de tal coisa, ou você pode ser considerado louco por você fazer tal ato, mas você tem que entender a pessoa primeiro, antes de você querer chamar ela de louca ou não. Assim como tudo na sociedade, a gente tem que tentar entender primeiro, pra depois achar, ver se realmente é ou não. E, na verdade, não existem pessoas loucas. Pessoas com problemas psicológicos, pessoas com problemas mentais. Você tem que ser você. Porque a depressão, ela vem, e conforme ela vai vindo, você vai se mostrando quem você é de verdade. E as pessoas não entendem isso. Acham que assim, você mudou o seu olhar, você mudou o seu jeito de caminhar, você já é um louco. E isso não é. Você é perfeito. Não precisa você disfarçar ou andar, que nem eu sempre vejo. Tem alguns que até perdem os movimentos por conta do ataque, né? Que dá o ataque pilético. Eles perdem alguns movimentos, as pernas, né? Isso é por conta do ataque pilético. Não é porque a pessoa é um, como se dizia, é um louco, né? Como eles falam que a gente é um louco. Mas não é isso. Cada um tem um jeitinho, né? Um é mais elétrico, outro já não é mais, outro já é mais caeto, né? Porque eles são iguais a mim, né? A gente é diferente. Não que a gente não seja normal, a gente é diferente, né? E quando a gente não é, não que a gente não seja normal. Quando a gente não era normal, a gente não tinha essa coragem. Que a gente tem, né? Porque hoje, eu digo que hoje eu tenho mais coragem. Eu tenho coragem de falar as coisas pras pessoas. Porque eles acham assim, que depressão não é uma doença. Que depressão não é uma deficiência. É sim, porque ela é mental. Ela mexe muito com a cabeça da gente. E as pessoas acham assim, ah, depressão é frescura. Não. Não é frescura. Isso mata, isso acaba com a vida da gente. E hoje, como a gente tem mais coragem, a gente fala, né? A gente fala muito sobre a depressão. Eu conheço pessoas que achavam que depressão era só coisa de rico. Não existe isso. Não tem. Hoje começa de uma criança, de um nenê. E quando você vê, tem até um idoso. Um idoso tá ali com depressão e as pessoas não notam aquilo. E aí, como a gente hoje já tem mais coragem pra falar sobre isso, aí acho que as coisas vão se evoluindo, né? Eu entendo que o preconceito, ele tá associado a uma condição de um tanto de desconhecimento, né? Porque a gente vem com uma história bastante antiga de isolamento das pessoas, né? Que, por algum motivo, né? Que, por algum motivo, né? Manifestam, né? As questões em relação a algo de diferente, né? Então, a gente tem uma história longa em relação a isso. Então, a gente tem uma sociedade que não acolhe muito a diferença, né? Então, eu entendo desse modo. E esse distanciamento, essa não proximidade com isso, né? Faz esse desconhecimento e esse estranhamento. Então, aquilo que a gente não conhece, a gente tende a se afastar, né? E eu acho que tem a ver também com uma disponibilidade ao humano, uma disponibilidade ao outro. O quanto a gente está disponível, né? A saber do outro, a conhecer o outro nas suas mais variadas formas de expressão. Porque a gente quer respeito e as pessoas não respeitam. Acho que, por a gente ter convulsão, ter um ataque epilético, eles acham que a gente é louco e não é isso. E isso me dói muito porque as pessoas não sabem separar o que é uma depressão, o que é um ataque epilético. Isso me dói porque me ataca sempre e eu sempre estou em público. E aí eu não sei o que fazer, né? A gente fica assim... Quando vem, a gente nem percebe. Quando vem, vem e daí? O que você vai fazer? Porque a gente se veste diferente, a gente fala diferente, a gente brinca diferente. E a gente tem amigos diferentes, né? Porque nenhum, cada um que vem no ambulatório, nenhum é igual. Eu penso de uma maneira, meus amigos já pensam de outra. Às vezes a gente até brigava, mas é assim. E falando a verdade, é assim. O louco pra mim... Nós somos diferentes, não que nós seja louco, mas nós somos diferentes. É uma colocação assim, que eu vejo, sabe? Então, isso é uma questão bastante complicada e um debate dentro da psicologia, porque a gente tem uma diversidade do que se compreende como normalidade, né? Então, não se chega necessariamente a um consenso em relação a isso. Existe uma variedade. E a gente pensaria assim, se eu determinar que isso é normal, né? Que determinadas questões, modos de se manifestar, modos de se comportar, modos de pensar são normalidade, então eu deixo várias outras coisas de fora, né? E isso é um complicador, porque a gente tem uma diversidade de expressão. Então, né? Dependendo do viés e do contexto onde se pense isso, né? É bastante complicado. Então, eu entendo que não tenha um consenso, né? Mas a loucura, ela, né? Do modo como ela pode ser entendida, ela pode ser pensada assim como aquilo que excede, que, né, que é excêntrico, né? E ela destaca uma diferença, né? Então, se tem uma dificuldade de acolher isso, então a gente volta a esse contexto novamente, né? E se eu ponho essa construção de normalidade, né? Eu não acolho essas outras manifestações. Então, isso é um fator, né, de dificuldade, né? E não entendo que a psicologia tenha um consenso a respeito disso, né? Ela tenta estudar, ela tenta nortear, ela tenta dar parâmetros, mas parece que quanto mais a gente enquadra e define um jeito, mais complicado fica, né, essa situação porque mais a gente dita como se deve ser e mais a gente exclui, né? É muito difícil. A gente luta todo dia pra poder viver, né? Porque tem dias que parece que é horrível. Tem dias que você não é dia. E já tem dias que pra você, assim, parece que é um bom dia, parece que te alegra, uma boa noite. É coisa assim fora do normal, que hoje eu não entendo, né? Então, como trabalhadora da saúde mental, eu tenho a noção de que a gente ainda precisa avançar muito. Mas quando eu, pessoa, me olho iniciando meu trabalho em 2004 e olho pra que eu penso hoje para a saúde mental do município, eu entendo que a gente teve um grande avanço, né? Quando eu iniciei o meu trabalho, eu aprendi fazendo, né? Até porque, assim, o término da minha formação é quando se iniciava o movimento da reforma, né? Eu entrei na faculdade em 89. Então, quando eu saí, iniciavam-se, né, os movimentos da reforma. Então, assim, na formação nem se falava sobre isso, né? Então, assim, a gente foi construindo a saúde mental a partir do ensaio e do erro, né? Então, assim, existia uma política que norteava, mas o município tem uma cultura muito forte, né? Da questão da centralização no poder do médico, até por conta da questão, né, do hospital, que por muitos anos foi o que gerenciou o cuidado de saúde mental. Então, assim, quando eu me vi trabalhando no CAPS-AD e que a gente pensava somente na questão da abstinência total, e hoje você olha o serviço CAPS-AD pensando que a abstinência total não é bom para todo mundo ou que nem todo mundo quer isso para si e que consegue trabalhar com isso e que consegue entender, puxa, ele quer continuar usando o crack. Então, vamos ajudar ele a fazer isso de um jeito que ele não seja tão prejudicado, de um jeito que ele consiga pagar suas contas, de um jeito que ele não precise viver na rua, né? Quando você pensa que isso é uma possibilidade e que isso é, inclusive, um direito do sujeito, né? Ele não pode ser obrigado a não querer usar mais. Isso é um direito dele, é ele. E quando a gente pensa que hoje, né, você pensa assim, não, eu tenho que construir com ele o que é bom para ele, não vim com uma coisa e não, você precisa ser o meximento ou não, você precisa tomar essa medicação porque você não pode mais ouvir vozes. Tem pessoas que conseguem conviver bem com suas vozes e administrar isso. E é um direito dele querer entender porque que ele tem que tomar uma injeção, não é assim, ah, você tem que tomar, né? É você pensar que essa pessoa, né? Ela é o portador de direitos e que ela tem o direito de entender qual é o cuidado que ela precisa e que ela pode decidir o que ela quer da vida dela, né? Senão a gente repete que todo mundo está no mesmo quadrado, né? Os CIDs podem ser os mesmos, mas os direitos, né, e as suas vontades, elas têm que ser respeitadas. Então, quando você vê que hoje as pessoas discutem um projeto terapêutico individual como o paciente, né? Não é eu que chego para ele e digo, ó, você vai ter que vir aqui tal dia, tal dia, tal dia, você tem que agir dessa forma, ah, você não pode beber ou você não pode parar de tomar sua medicação, né? Sem que isso seja construído junto com esse sujeito. Eu acho que a gente avança bastante, né? E isso se deve exatamente a gente ir aprendendo na prática. A gente teve muitos processos muito bons de supervisão, de pessoas que vieram e que mostraram para a gente, ó, vocês fazem coisas legais, mas fazem coisas muito ruins também, né? E amadurecer enquanto equipe e entender que a gente pode repensar o nosso processo de trabalho e que a gente não tem respostas prontas e que, às vezes, a gente tem que dizer assim, ó, não sei mesmo para onde vamos pensar todo mundo junto, é uma coisa que facilita esse desenvolvimento, né? Em que pese, eu acho que assim, que a formação hoje, né, dos profissionais, elas mudaram bastante, que as pessoas conversam sobre a questão da reforma psiquiátrica, que você experiencia isso, mas, na verdade, a prática, né, o embate de você profissional no dia a dia com uma cultura que ainda pensa, né, que o louco é o estranho, é o perigoso, é o que pode me agredir, né? Porque esse é o imaginário, né, da cultura, né, que diz que o louco é um agressivo, que é o que quebra tudo, mas que não olha para as potencialidades dessa pessoa, independente das suas limitações, né, e você poder pensar isso, e você poder tentar construir com ele uma vida onde ele possa conviver no cotidiano com uma cultura dessa, é um embate de ar, né, inclusive com o familiar, que às vezes não sabe fazer manejo disso, né, inclusive com a gente mesmo, ele está se questionando o tempo todo, se eu não estou querendo impor o que é o meu correto para aquela pessoa, né, e que às vezes não faz o menor sentido para ela, e eu acho que formação nenhuma nos deixa pronta para isso, isso é um aprendizado diário, é um repensar diário, né, é de fato nas dificuldades ali, quando você chegou agora, isso aí é mais para onde ir, né, então assim, o fato de você enquanto profissional ter que admitir para você mesmo que às vezes você não sabe que caminho seguir, é uma coisa que nem todo mundo consegue dar conta, né, então isso é mais, é um crescimento também muito grande, é descobrir caminhos, é correr atrás, é abrir portas, né, principalmente pensando que a gente trata com uma população que é extremamente marginalizada, né, seja pelo uso da substância, ou seja pelo seu comportamento estereotipado, pela sua falta de adaptação. Então, por muito tempo a loucura, ela foi um objeto somente da medicina, né, antes da igreja católica, né, na época medieval, quando se explicava a loucura pelo verso da maldição, né, da possessão, e depois, né, do século XVII que se assume esse lugar de ciência, né, então a medicina, ela pega, né, a loucura e se fecha, e a reforma psiquiátrica, porque ela já vai ao contrário, né, ela tenta aproximar a questão da saúde mental de outras áreas da saúde também. E é nesse momento que a psicologia, que também, né, começa a se conhecer enquanto ciência, enquanto profissão, ela também vai assumindo um lugar, né, de tentar entender os processos psicológicos, de tentar entender a subjetividade, né, como ela se constrói, como esse sujeito se posiciona no mundo, né, e essa é a ideia, né, de um psicólogo que trabalha hoje com transtorno mental, tentar entender um pouco como aquele sujeito funciona frente a toda, toda a sintomática, né, de um transtorno grave. Pra gente é um desafio muito grande, porque a psicologia, ela sai daquele modelo tradicional, da clínica, né, pra ele pensar numa lógica muito mais do acompanhamento terapêutico, do trabalho com a equipe, né, de um trabalho multiprofissional, as pessoas até ficam meio chocadas, assim, nossa, mas então vocês não atendem clínica dentro do CAPS? Não tem como atender clínica, né, é uma outra demanda que esse sujeito precisa, né, desde aprender a pagar uma conta sozinha, de pegar um ônibus, de conseguir trabalhar com as vozes que ficam ali o dia inteiro conversando com ele, então são outras coisas que a gente acaba focando, né, e tentando resgatar a produção de saúde, produzir saúde nos diferentes espaços, né, acho que tem essa ideia aí de pensar como esse sujeito, né, no pouquinho que sobra ali do transtorno, ele consegue trabalhar a própria subjetividade, né, que era uma coisa retirada da loucura quando se tratava dentro de uma instituição psiquiátrica, né, o cara não tinha nome, o cara não tinha roupa, o cara não tinha ele, né, não sobrava nada do sujeito a não ser, né, um emaranhado de coisas instituídas. E hoje a gente tenta resgatar isso, né, seja ele poder escolher a cor do batom que ele vai passar, ou o filme que ele vai assistir, a comida que ele vai comer, né, são as poucas coisas que a gente resgata essa subjetividade. Então hoje a psicologia, ela tem um leque muito maior de trabalho, com certeza, né, e a gente também percebe que a sociedade, ela começa a ter outros males, né, os transtornos mentais graves, eles começam a ficar maiores, né. A gente vê muitos casos de suicídio, então a demanda do CAPS, ela tem mudado bastante, né, as pessoas asiladas, as pessoas que ficaram um bom tempo, né, em um hospital psiquiátrico, essas pessoas hoje, elas já estão reabilitadas praticamente, né, então elas têm uma vida, né, e as pessoas que estão hoje em sofrimento são outras pessoas, né, as pessoas que já sofrem o mal do século XXI, né, o produto aí da nossa sociedade, que é uma sociedade enlouquecedora e adoecedora. Então você vai aprendendo, você vai ampliando também o teu campo de saber e vai dividindo as responsabilidades. A gente tem um número de serviço que é insuficiente para atender a demanda do município. Se a gente for pensar numa gestão de crise, né, a gente tem um serviço que abre às 8 e fecha às 18. Então, assim, o que fazer com esse usuário, né, nem sempre a família tem condições de fazer essa gestão, né, e ela não consegue fazer o manejo, às vezes, de um paciente em crise, né, seja por inabilidade, seja pelo cansaço, né, seja, às vezes, por uma enorme resistência. Então, já começa por aí, né, você vai pensar numa gestão de crise, você já tem que pensar o que é que você vai fazer com esse usuário quando esse serviço fechar. A nossa equipe, as nossas equipes, elas carecem ainda de reforços humanos, a gente já melhorou bastante. Quando eu iniciei o meu trabalho na Estela Organizacional, nós éramos em quatro técnicos e um médico. Então, hoje a gente já tem uma equipe com profissões mais variadas, um número maior, mas ainda assim é insuficiente para atender a demanda do município. A gente tem um ambulatório de saúde mental hoje, que também tem uma equipe que não dá conta da sua demanda. A gente tem uma dificuldade de as pessoas entenderem que, por exemplo, o portador da saúde mental, ele pode estar frequentando um grupo lá do CRAS. Essa dificuldade da inserção, ela ainda existe. Então, assim, a gente precisa avançar muito, a gente cresceu muito, né, galera. E isso se deve muito à questão da gestão, porque quando a gestão apoia e entende a política da saúde mental, com dificuldades ou não, a gente consegue crescer, né. Então, a gente teve um apoio bem bacana da gestão nos últimos oito anos, aí. Teve um crescimento, né, nesse sentido. Mas, assim, acho que a gente precisa melhorar, sim, enquanto equipe. O Recursos Humanos, ele é insuficiente e o número de serviços também é insuficiente. Então, se a gente considerar que Ponta Grosso tem uma média de 340 mil habitantes, né, e que a Organização Mundial de Saúde nos diz que de 10 a 12% da população, em algum momento da sua vida, vai precisar de um atendimento em saúde mental, isso são 34 mil pessoas. Então, é muita gente. E a gente vê uma demanda que só vem crescendo. A gente não consegue perceber, assim, que essa demanda diminui, né. É uma demanda que só vem crescendo. E que isso demanda também dos serviços uma reorganização que é constante. Então, assim, como lidar com tudo isso, né. Então, essa demanda, tanto ela cresce, como ela se modifica, né. A partir, eu acho que também dos fenômenos sociais, né, das grandes crises, né. Existem períodos que são mais frágeis também. Então, o fato de você ter muito desemprego, torna as pessoas mais depressivas, mais inseguras. Quer dizer, até quando eu vou ter um emprego? Ou se eu estou desempregado, né, como é que eu vou manter a minha família, né. Então, assim, a mobilidade social, né, o momento histórico que a gente vive também fragiliza mais as pessoas. E hoje a gente vê, né, dentro dos serviços, uma variedade de profissionais. Então, não tem mais só o médico e só os profissionais que a gente diz, os profissionais que sim, né. Hoje a equipe de saúde mental, ela conta com o enfermeiro, com o assistente social, com o terapeuta educacional, com o educador físico. E que são vários olhares, né, e que vão se complementando, e que vão tentando construir um caminho, né. Depois que acabou o manicômio, né, a gente foi melhor cuidar do que quem passou por esse momento, né. Então, aqui no CAPS a gente busca estabelecer alguns eixos específicos para serem trabalhados dentro dessa lógica, então, da reabilitação psicossocial. Um dos eixos é o eixo da expressividade, né, que ele envolve toda a questão do se expressar. Não, muitas vezes, pela palavra, né, mas antes da gente aprender a falar, a gente aprender a desenhar, a gente aprender a dançar, a gente aprender muito depois, né. Então, o corpo, ele se expressa e essa é uma das formas, né, que a gente encontrou de trabalhar isso com os pacientes. Aí a gente tem as oficinas, né, voltadas para a questão da saúde, então, existem oficinas que acompanham a medicação, né, falam de promoção e prevenção de saúde. A gente tem também uma oficina voltada para o exercício físico, né, da importância do exercício físico e oficinas de autonomia, né, que vão contribuir para que esse sujeito consiga fazer coisas sozinha, né. Então, desde a promoção da contratualidade, né, de autonomia no sentido da culinária, por exemplo, né, um cara conseguir cozinhar o próprio alimento, saber o que ele está comendo, a horta, oficinas de lazer que a gente tem, né. Então, a gente programa alguns passeios durante o ano com eles, a gente vai para a praia, né. Então, o fato dele ir para a praia, muitos nunca foram, né, o fato dele ter que se organizar financeiramente para poder pagar para ir para a praia, então, tudo isso que engata, né, nesse processo. Desde uma ida no cinema, né, a gente também faz. Então, são eixos que a gente tende a trabalhar com o sujeito, além, né, dos grupos que daí fazem o acompanhamento terapêutico, que é o que a gente chama de grupo do projeto terapêutico singular. Então, nesse grupo, né, que é o acompanhamento semanal, que a gente vai, então, acompanhando esse paciente para ver como ele está respondendo ao que lhe é proposto. E cada um tem um projeto diferente do outro, porque não existe receita pronta para ninguém, né. Então, cada um tem esse processo de construção do PTS com o terapeuta, com o familiar, né, com outro ponto de atenção que ele também, né, circula. Então, é mais ou menos nesse sentido. Hoje, a gente tem que se preocupar em trabalhar muito, né, os pilares aí, né, do físico, do emocional e do espiritual, né. Não voltado à questão da religião, mas ao contato com si mesmo, com a própria essência, assim, independente daquilo que ele acredita, né. Mas é uma coisa que a gente tem resgatado muito com os pacientes, né. Você acreditar em algo que te faça acordar todo dia é muito importante, né. Então, hoje a gente também trabalha isso com eles. Não vá dançar com o dia, eu te amei, uai, 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 eu te amei. Se alguém vier me perguntar, além de dizer o quanto eu vou falar, eu posso até dizer quem te amou, o quanto, o quanto, o quanto eu te amei. Eu acho que gerar saúde mental, qualquer um de nós pode fazer, né. Se a gente tem uma disponibilidade ao outro, um gesto, uma palavra, um acolhimento num determinado momento, eu acho que isso é pra todos, né. Uma das coisas que a gente verifica, assim, é que a questão da saúde mental, às vezes ela fica muito direcionada pro especialista, né. O que muitas vezes é necessário isso, mas eu acho que a gente precisa ter uma lógica que todos nós, enquanto humanos, humanos, nós temos possibilidade de gerar saúde mental, né, no gesto ao outro, na condição de estar disponível ao outro, né. Eu acho que hoje a gente vive numa sociedade que nos coloca, né, muito nessa via contrária. Então, se a gente fala mais disso, a gente possibilita mais isso na vida entre pessoas, né. Então, às vezes, a gente vai vendo que uma determinada situação, ela é entendida como isso só cabe ao especialista, como se ninguém mais tivesse a ver com aquilo. Mas aquela pessoa, ela frequenta uma escola, ela faz parte de um bairro, ela frequenta um posto, uma unidade de saúde, ela frequenta, ela pode frequentar um cinema, ela pode, né, ir ao shopping, ela pode estar em qualquer lugar, né. E aquilo que acontece com ela vai em todos esses lugares. Então, como que a sociedade acolhe isso e lida com isso? E essa disponibilidade ao outro é uma possibilidade de gerar saúde mental, né. Então, nesse sentido, toda uma sociedade pode contribuir para a melhoria da condição, né, de saúde mental de alguém, né. Que sim, ela pode ir ao especialista, sim, ela pode estar, né, nessa condição de tratamento especializado, mas isso não cabe só a esses profissionais, isso cabe a qualquer profissional. Isso cabe, né, a uma sociedade acolhedora. E uma sociedade acolhedora, uma sociedade inclusiva, é uma sociedade que produz e gera saúde mental. E tinha momentos que eram mais difíceis, como o eletrochoque, né, que a pessoa era dominada e levada até aquele lugar, onde esse eletrochoque fazia muito mal às pessoas. Porque as pessoas ficavam, depois, acamadas, porque não conseguiam realmente ter domínio sobre o corpo. Porque ficavam muito fracas, doentes, doentes já estavam, mas ficavam pior. Você já recebeu o eletrochoque? Já. 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 Aí eu devo ter passado por um, de todos os internamentos, devo ter passado por um, umas dez vezes aí, né, quando a cabeça não estava totalmente equilibrada e eles achavam que tinha que passar, lá a gente ia sem os outros saberem, né. Quem sabia, era só o grupo de oito, era a turma de enfermagem, ou aqueles que estavam como enfermeiros, tinha no papel lá e eles levavam e as pessoas passavam e eu passei também. todo esse tempo sendo dominada nessa forma, né. Ah, sentia, sentia que eu não era mais nada, né, porque o que a gente sente, né, sendo dominado como um animal, sendo tratado como um animal, isso é terrível. É uma coisa que mexe emocionalmente, mexe com a cabeça, mexe com tudo. Quando eu via, eu já estava sendo encaminhado, né, para aquele lugar. Então, aí, a coisa diferenciava, né, porque eu me sentia mal, mais mal do que estava, às vezes não conseguia andar, não conseguia comer direito, passava um momento muito terrível. Passava alguns dias de cama e tinha que fazer aquilo que realmente eles tomavam por uma decisão daquele momento, né. Assim como uma pessoa naquela época, eu era mais novo, mais pessoas, já com mais idade, também frequentavam e passavam por esse sistema. E esses eram terríveis, terríveis, né, porque os momentos eram terríveis, porque tinha muitos até que não aguentavam isso, chegavam via vias de óbito, né. Então, quando você começa a ver essas coisas aí, você vê que eletrochope, o que é isso? Isso é tortura, o eletrochoque, eu tomo meus remédios, mas esses remédios foram, chegaram, sei lá, com ciência, com ciência e tudo mais. Fizeram uma grande brutalidade para drogar a gente e tentar manter a gente. São, fizeram, fizeram para manter a ação. Agora vocês vão colocar de novo, vão começar a colocar outros remédios para você ficar conforme o ambiente que os fascistas querem. querem transformar um gay num ser humano que eles acham que tem que ser. Como é que é isso? Isso é loucura, cara. Um deles, eu estava numa cadeira lá, que eles puseram lá, eu, para, de tanto ver o médico lá na cadeira, sabe. E tinha um lá que estava, estava se curando, né. Mas eu não tinha choque nenhum, né. Mas, de tanto falar para eles, daí eles puseram, eu, na cadeira. Daí, daí, puseram uma parelinha assim na minha cabeça. E, e falaram se eu queria que eu ligasse para me curar. Eu falaram que eu não queria choque porque eu não dava, né. Mas eles ficaram assim, um parelinho meio coladinho assim. Era um choquinho assim, meio insistemático que eles faziam para curar os outros lá. Mas, era um choque, né. Um choque comum, né. Mas, só que não era muito. Tinha um aparelhinho ligado, assim, mas não estava muito forte, sabe. Lá, lá no Franco tinha um raio-x, não é raio-x, aquele raio-grama, o quê? Raio elétrico, não. Grama mesmo, né. O quê? Raio, raio-grama mesmo. Daí, eles passavam assim, traíam umas folhas assim. Tudo, ficavam vindo umas folhas assim. Desejavam que aquela folha fosse, fosse um passado para ninguém. Mas, ponhar minha doença ali naquela folha e sarar. Para mim, depois que eu assarasse a doença naquela folha, voltasse para mim e eu seja um homem perfeito. Muitas vezes, eu presenciei pessoas chorando por motivos que realmente eram tenebrosos, né. E não tinha para eles outra saída. Então, as pessoas realmente se sentiam muito humilhadas, judiadas e fraquecidas, né. Porque não tinha nada que fizesse essas pessoas se sentirem melhor. Depois, passei a frequentar o hospital, que hoje, já sendo desenvolvido o sistema de, não manicomial, né. Mas, um sistema que tratavam melhor e que cuidam melhor. Quanto ao que eu cheguei, tive que ser amarrado dentro da casa e levado pela polícia para o manicômio. Então, eu não compreendo, não entendo o que aconteceu para chegar a esse momento. Mas, toda a vida me contavam que a coisa era mais difícil, era mais complicada. Cada momento que eles iam me buscar que eu era internado. O que me consta é que eu tenho um distúrbio mental. E esse distúrbio mental, quando acontecia, e às vezes acontece, de entrar em surto, e isso desvia totalmente a sua atenção para outras coisas. E você, se deixar, você sai para a rua, vai para onde a cabeça imagina aí aquele momento. Eu comecei com 18, hoje estou com 53 anos. Tenho 18 internamentos com manicômio, no manicômio. E mais uns seis ou sete, aí num hospital que hoje trabalha fora do sistema manicomial. A arte foi um dos momentos do dia a dia. Eu via coisas, achava bom pintar. No próprio hospital, fiz várias telas, busto e trabalho com argila. Então, isso, eu cheguei a fazer o patrão do hospital, que era antes, aqui em Ponta Graça. Eu cheguei a fazer o busto, busto do médico que dava o nome ao hospital. Então, até hoje deve ter e estar lá. A arte foi uma coisa que foi muito sagrada na minha vida, porque é através da arte que eu consigo me desviar da mentalidade dessa passada, do que passa e quem sabe o que eu vou passar. Olha, loucura, para mim, existe formas como fazer arte. Para mim, é uma loucura. Uma loucura, mas não é agressiva. É uma coisa que te traz muito prazer, que é um ponto de escape, que você encontra nesses momentos difíceis da vida. Eu já fiz arte em caixa de fóssil. Arte com argila, telas, livros. São seis livros que eu tenho escritos, tudo de poesias. E estou acabando um agora, que é uma aventura. e pretendo iniciar um outro, também de poesia e contos. O que é um outro, também de poesia e contos. O que é um outro, também de poesia e contos. E loucura, para mim, é um momento em que você se desliga, desliga a tua cabeça da vida, que ela acaba fazendo você percorrer viagens, que não são muito boas e que realmente não é um momento em que você deva dizer que isso é bom. porque nada disso é terrível, nada disso é bom. Eu procuro sempre buscar momentos e transformar isso em história, na arte, para deixar para os meus filhos, para o povo, enfim, saber quem eu fui, porque eu fui e como eu consegui vencer mais uma etapa na vida. É que dá uma esperança de futuro melhor. Eu vou melhorar. Mais pra frente eu vou melhorar. E por que tanto vocês querem saber da minha vida? E por que tanto vocês querem saber a sua vida? Eu vago aprendendo a ser um homem perfeito. Mas na fuda é real. Controlando a minha másuquise. Misturada com minha lucida, eu vou ficar. Fica com certeza, maluco, beleza. Esse caminho que eu mesmo assumi É de um pátio seguir Por não ter um dia Controlando a minha maluqueza Misturada com a minha lucidez Vou ficar, fica com certeza Maluco, beleza Vou ficar, fica com certeza Maluco, beleza Esse caminho que eu mesmo assumi É de um pátio seguir Por não ter um dia Controlando a minha maluqueza Misturada com a minha lucidez Vou ficar, fica com certeza Maluco, beleza Esse caminho que eu mesmo assumi É de um pátio seguir Por não ter um dia Controlando a minha maluqueza Misturada com a minha lucidez Vou ficar, fica com certeza Com a minha lucidez Eu vou ficar, fica com certeza Eu vou ficar, fica com certeza Obrigado.